e fala aí pessoal bem-vindos ao canal Bruno S.A. de volta hoje mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para desbloquear o cartão do Banco Neon você que recebeu aí o seu cartão do Banco Neon e tá com dúvidas com relação ao desbloqueio não tem segredo é muito simples você com cartão em mãos vai entrar aí no aplicativo do Banco Neon vai acessar sua conta do Neon vou abrir aqui e vou mostrar o passo a passo do desbloqueio do cartão então vamos lá vou entrar aqui no app do Neon e tá aqui ó a página inicial do app do Banco Neon e já aparece aqui no topo uma mensagem em destaque entrega em andamento previsão de chegada seu cartão está a caminho lembre-se que precisa ter alguém maior de idade no local para recebê-lo ok mas eu recebi essa mensagem tá aqui porque ou eu estou prestes a receber ou eu já recebi então como eu já recebi o cartão aqui na da minha casa eu vou selecionar essa opção aqui ó vou clicar em receber meu cartão e aí vai abrir a página aqui para eu digitar os quatro últimos dígitos que eu vou encontrar no verso do cartão então você confere aí no verso do seu cartão os quatro últimos dígitos e você vai colocar eles aqui né e embaixo também você vem no verso do seu cartão o CVV o código de segurança com três dígitos por isso que é necessário você ter o seu cartão em mãos para você conferir os quatro últimos dígitos do cartão e o código de segurança e aí colocou beleza você vem na opção ativar cartão aqui embaixo clica em ativar cartão e aqui vai você vai abrir essa página formando para você criar a senha do seu cartão assim que você vai usar aí no cartão Neon com quatro dígitos você cria aqui a sua senha do Neon com quatro dígitos senha do cartão Oi e abrindo essa página aqui você vai repetir a senha que você colocou na página anterior que você criou anteriormente você vai confirmar a sua senha aqui e assim que você confirmar a sua senha já vai estar desbloqueado o seu cartão e você já vai poder tá utilizando ele aí para saques para fazer compras aí na maquininha e outras coisas mais então é só isso qualquer dúvida pode deixar um comentário que eu estarei respondendo eu espero que o vídeo tenha ajudado se ajudou deixe um gostei isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos então é isso um abraço a todos e até a próxima fui